A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de Fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV O programa Momento de Fé, que semanalmente chega até você, prezada irmã, prezado irmão, telespectador. E este programa, através do canal Nova Era TV, quer te ajudar a refletir, a crescer cada vez mais como a humanidade amada e querida por Deus. Há algumas semanas atrás, nós editávamos aqui um programa com a presença da Suave, que está no Brasil, está na sua casa, na sua terra. E nós falávamos em que, numa outra edição, a gente pudesse olhar um pouco e conhecer a casa ecumênica que está em Lages. E, para quem não conhece, eu acho que é importante a gente olhar com carinho esse programa, desde onde ela está, né, Suave? O Graalha Azul, né? De onde nasceu o Graalha Azul, né? Acho que a gente precisa contar e recontar essa história, porque hoje, muita gente não sabe, né? Veja as ruas calçadas, vê um bairro hoje totalmente pronto, né? Mas, quem viu aquilo, como começou, o porquê começou, acho que traz essa novidade, esse berço que, de onde brotou e de onde está inserida a casa ecumênica. Então, bem-vinda, Suave, ao nosso programa. E hoje a gente vai olhar com carinho, nesse tempo pascal, não é? Para todas as atividades ecumênicas que também acontecem lá. Bom, que bom ver cada uma e cada um. A gente está atrás de uma câmara, mas o coração da gente é errante e tenta abraçar de novo todo este território amado, da terra, da serra, da terra de Lages, este bioma que nos dá vida. Então, quando eu vim como missionária leiga, há muitos anos atrás, eu cheguei por Lages, que tinha pouco mais de 20 anos, eu acabo de fazer 60 anos. Então, foram os meus anos da juventude. Na terra italiana, que me viu nascer, e durante os estudos de teologia, para mim sempre foi importante abrir a Bíblia. E o cardeal Martini, que era o cardeal bispo de Milão, que é a minha cidade, sempre nos chamava a atenção da importância do lugar teológico e sociológico de Jesus e do seu movimento. E este lugar tem um lugar muito especial, que é a Galiléia. E na terra do sul da Judéia, Jesus sempre passava por um lugar onde descansava e reanimava sua vocação e sua prática de evangelização, de acompanhamento das comunidades, de amor. Este lugar é Betânia. Betânia é a casa das pessoas empobrecidas, a casa das pessoas frágeis, daqueles pobres que o hebraico diz precisavam colocar pedra no bolso para não ser carregados pelo vento. Então podemos imaginar o corpo destas pessoas frágeis, que corria o risco de ser carregadas pelo vento, e não pelo vento de furacão que acontece nesses dias, pelo vento qualquer. Pessoas muito frágeis. Esta era a Betânia, onde Jesus refazia a sua vida, descansava. Digo isso porque eu também precisei encontrar Betânia. E esta Betânia, na minha vida, foi a Diocese de Lages, 40 anos atrás, quase, e foi o bairro Ipiranga. Era considerado um bairro muito periférico, muito insignificante. Tinha a grutinha do São Bom Jesus, de gente cabocla. Neste bairro, eu encontrei a carne de Jesus o Cristo. Encontrei uma comunidade que me demonstrou o seguimento de Jesus o Cristo. E neste bairro, com o Fabián, também moramos um ano juntos, na caminhada de discernimento vocacional. Teve uma grande enchente neste bairro. Muitas pessoas perderam as casas. Também porque eram casas muito precárias. O esgoto era muito precário naquele tempo. Então, todas estas pessoas, num processo também de luta e de compromisso, muitas destas pessoas foram recolocadas num outro bairro que iria surgir. Mas era um bairro que não era um bairro. Não tinha ruas, não tinha casas, tinha uma pinguela, não era nem ponte que juntava com Petrópolis. Então, o povo de Deus, o povo da serra, o povo do Ipiranga e do Graia, sobretudo, tinha que atravessar um descampado cheio de lama para poder ir trabalhar. Não tinha ônibus, nada. Não tinha água, não tinha corrente elétrica. Então, foram lutas e lutas e lutas. E também aquele jeito de juntar todo o povo empobrecido em todos os sentidos. Então, pessoas com problemas psiquiátricos, de alcoolismo, de pobreza. Quando você junta todas as pessoas da Galiléia, porque Galiléia em hebraico significa isso, todas as pessoas excluídas, acabam aumentando também os problemas. Então, o gralho azul com este nome de quem na natureza planta insistentemente as araucárias, também quando chegaram os lenhadores para refazer, para fazer as grandes capitais deste país e cortaram as araucárias, a Galiléia continuou, continuou neste trabalho insistente da natureza de preservar. Então, neste bairro, começou uma comunidade deste jeito, bem frágil. Bem frágil e nós tentamos acompanhar na humildade esta comunidade. Daí, depois de 20 anos de meu serviço missionário e de aconia na Diocese de Lages, com a chegada de novo bispo, de mudanças, eu fui mandada embora, como muitas vezes acontece com os trabalhadores e trabalhadoras normais, não com quem tem cargos estabelecidos. Missionário é gente que é trabalhadora e trabalhadora com salário mínimo, normalmente. Então, eu fui mandada embora e depois de 20 anos de trabalho, eu recebi o fundo de garantia. Então, pensei, eu sempre doei a minha vida. Trabalhei, independentemente dos títulos acadêmicos, por salário mínimo. E sempre partilhei o que eu tinha, o pouco que eu tinha, o tempo, o carinho, o amor, o saber, o sabor da vida. Então, pensei, este fundo de garantia é para o povo mais empobrecido. E por isso, fomos procurar no Gralho Azul, encontramos uma casinha, bem simples, de madeira. Porque com aquele dinheirinho de salário mínimo por 20 anos, vocês podem imaginar quanto dinheirinho era, conseguimos adquirir esta casinha, que começou a ser a casa ecumênica. Um lugar simples, simples, simplérrimo, que pudesse acolher todas as pessoas de todas as igrejas e de todo o respiro de vida que queriam cuidar da vida. Então, fazer horta, fazer as plantinhas para ter horta na casa, coisa simples. Reciclar o óleo de cozinha para fazer sabão, de forma que a terra não ficasse triste com os óleos de cozinha e que pudesse ser reciclado para lavar a roupa, fazer pão, fazer bolacha, ter reforço escolar. Esse tipo de caminho até, devagarinho, também ser a casa da acolhida para o estudo da Bíblia, da leitura popular da Bíblia, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Coisas simples, a capoeira e até agora a possibilidade da naturopatia, então, de ter cuidado de saúde através de outros métodos que não sejam só os métodos alopáticos da medicina formal, né? Para cuidar do corpo e da vida de crianças e mulheres e homens que querem aparecer. Apesar do telespectador, nós estamos acolhendo, ouvindo, mas também compreendendo qual é a dinâmica, hoje, da casa ecumênica, que está aqui em Lages, no bairro, hoje já é bairro, né? O bairro Gralha Azul. Mas essa recordação é importante a gente ouvir e saber, porque esse é o chão que pisávamos naquele tempo, né, Suave? Naquela época. Hoje, quem puder, a partir desse programa, e sentir-se chamado a conhecer a casa ecumênica, tem uma estrutura, não é? Estrutura pequena, simples, mas que acolhe, que faz com que o empoderamento das mulheres, a formação bíblica, não é? Estive lá já algumas vezes, nos dias de atendimento, e, sobretudo, vê como é bom estarem juntos e juntas. Nós voltamos em seguida para ficar sabendo um pouco mais desta semente que já produz frutos, que é a casa ecumênica aqui em Lages. O futuro é uma questão de escolha. Quando escolhemos acolher o que sentimos, nos transformamos. Quando aprendemos a lidar com os desafios, nos preparamos para o futuro que nos espera. E são estes momentos que despertam para diferentes possibilidades. Emoções impactam vidas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. LESS A CIDADE NO BRASIL Meu irmão, minha irmã, o programa Momento de Fé de hoje, desta semana, está trazendo a história de como nasceu, podemos assim dizer, o loteamento que era primeiro, depois o bairro Graalha Azul, mas sobretudo das famílias que tiveram que migrar para aquele pedaço de chão, e ali se constituiu um espaço de formação, de encontro, de convivência, de querer bem, que é a casa ecumênica. Suave, continue dizendo para nós, você falava que também hoje o espaço de formação existe lá, né? Existe um espaço simples de formação. Para o caminho que nós entendemos no segmento de Jesus, formação nunca é de cima para baixo, nunca é uma pessoa que sabe e que daí derrama todo saber sobre quem não sabe. Não é assim. Formação, facilitação, educação popular é o construir juntos e juntas. Nós somos o povo serrano. Queremos nos evangelizar. Eu sei que esta estrutura não é gramaticalmente tão perfeita, mas a gramática é política, gente. A gramática pode mudar em perspectiva de libertação, de evangelho e de vida plena. Nos evangelizar significa que nós aprendemos juntos uns com os outros, umas com as outras, porque ninguém é tão rico que não tenha nada a receber e ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Esta é ecologia. A ecologia não é só assim, porque quando a gente fica só dizendo, falando, explicando, ensinando, deixamos os outros e as outras em estado de miserabilidade, de quem só fica pedindo. Isso não constrói libertação. Esta ação de quem recebe, quem dá, é ecológica, é vida plena. Então, formação é isto. E a formação bíblica, nos meus anos de vida, junto ao Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, ao SEBI, junto ao Frei Carlos Mestres, à irmã Agostinha, junto a muitos irmãos e irmãs aqui na diocese, Eu aprendi este processo participativo. Era uma dimensão da nossa diocese. Participar. Isto é criar comunhão. Assim dizia também um canto, né? Participar é criar comunhão. Então, na casa ecumênica tem processos participativos de formação. De formação bíblica, mas também de formação em naturopatia, para aprender a cuidar da saúde, sem usar só os elementos da farmácia formal, né? Mas toda a fitoterapia, as ervas, o cuidado, as mãos, a alma, o coração. Então, este é o processo da casa ecumênica, que tem como nome, casa ecumênica, recriando a vida. Porque a vida precisa ser criada e recriada. Somos co-criadores e criadoras junto com Deus. E recriação também é festa. Antigamente se dizia assim, vamos fazer recriação. Este é o jeito de viver a vida na alegria. É manter a perfeita alegria, como diz Francisco no Cântico das Criaturas, São Francisco, e como diz Papa Francisco. Suave, daqui alguns dias você volta para a tua terra de missão. Há pouco você falava de São Francisco e do Papa Francisco. Como é que a gente cada vez mais reassume esse desejo de ser uma igreja em saída? A partir de um espaço comum, de uma casa ecumênica, ou de um espaço que acolhe a todos e a todas. Você parte em missão de novo, né? Nos ajude a refletir isso no teu coração. Sim, eu vou segunda-feira. A primeira missão vai ser a casa da minha mãe. Porque missão tem a ver também com o cuidado dos nossos frágeis. Minha mãe vai para 93 anos e não caminha mais. Nós estivemos cinco meses no hospital junto com ela agora. Então, o cuidado mínimo é da presença com a mãe. E logo depois eu vou, com a mãe ficando meio sempre um pouco tristônia, né? Eu vou para a missão no serviço da formação da Igreja Luterana da Suécia. No extremo norte do mundo, onde é sempre gelo, é sempre frio. E quando digo frio, estou falando de 40 graus abaixo de zero. Estou falando disso, deste frio. Eu vou para lá porque faz 10 anos que acompanho, em nome do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, a formação e leitura popular de muitas comunidades luteranas desta igreja. Mas tem uma coisa bonita. Porque nestes anos todos, na nossa insistência, uma família, agora é família porque são casados e têm dois filhos, mas que ficaram aqui conosco em Lages por um tempo. Laura ficou um ano aqui conosco, aprendendo o jeito de ler a vida e a Bíblia. Esta família é uma família católica, missionária, numa experiência missionária ecumênica, junto com a Igreja Luterana e estão servindo o caminho ecumênico agora já há quatro anos nestas regiões da Suécia. Junto com os dois filhinhos, com Miriam e Jacopo, os dois filhos deles estão vivendo como família missionária numa experiência profundamente ecumênica, católicos, juntos à Igreja Luterana da Suécia. E Mário trabalha na diaconia, no espaço da Igreja Luterana, que tem como preocupação o serviço aos mais pobres, isto é, diaconia na Igreja Luterana. Então, com as pessoas em situação de alcoolismo, de rua, e está nesse serviço junto à Igreja Luterana. Nós queremos dizer a você, Suave, e além destas imagens e deste programa que ficam gravados, para muitas pessoas, para muitas comunidades, você esteve no meio de nós sendo o sopro. O sopro que Ruá nos ajuda a construir e a continuar a perseguir os passos do Cristo, o Ressuscitado. Obrigado pela tua presença, pela tua participação, não só no programa, mas na vida de cada um e de cada uma de nós que tem esse compromisso, também missionário, de continuar aqui essa missão. Obrigada pela presença de cada uma e cada uma na minha vida e continuamos neste caminho de ser uma igreja em saída. E saída para visitar as pessoas vizinhas de casa, para fazer grupo de família, se reunir, perguntar de verdade como tu estás, não só no WhatsApp, te quero bem, não. Abraçando, passando o tempo, perdendo o tempo para se cuidar, curtir, amar, é necessário. Isso é comunidade, povo. Continuamos amando. Mesmo as trevas não são trevas Para mim a noite é luminosa como o dia Mesmo as trevas não são trevas Para mim a noite é luminosa como o dia Mesmo as trevas não são trevas Para mim a noite é luminosa como o dia Mesmo as trevas não são trevas Para mim a noite é luminosa como o dia Mesmo as trevas não são trevas Para mim a noite é luminosa como o dia Para mim a noite é luminosa como o dia Mesmo as trevas não são trevas Para mim a noite é luminosa como o dia Mesmo as trevas não são trevas brings Para mim a noite é luminosa como o dia Mesmo as trevas não tem muita場 Mesmo as trevas não tem Monaten mas Mesmo as trevas não tem nenhuma Colégio Santa Rosa. Estamos hoje recebendo com muito carinho, com aquele acolhimento, com aquela saudação calorosa, cada pai, cada mãe, cada aluno, colaborador, neste evento que é tradicional da nossa instituição. Estou aqui num espaço especial que preparamos e vamos entregar hoje aos nossos queridos pais. É a nossa sala VIP de acolhimento, juntamente com o oratório que segue aqui na sequência. Um espaço para dizer aos pais o quanto eles são importantes para nós. Tarde da família, uma programação intensa, muitas atrações, um momento de integração, confraternização e alegria. Esse é o Santa Rosa, proporcionando aos pais, aos alunos e colaboradores mais uma tarde especial de muita alegria, diversão, conversas e muita programação legal. Música 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 Música